Bom dia Arlin, eu mandei a foto da cama do Zé aí para você, porque ontem o Ronaldo, quando acabou de dar o banho no Zé, que sentou ele, que foi colocar ele na cama, o joelho dele pegou nesse pedaço de pau que fica aí para escorar a cabeceira da cama, e quase que houve um acidente, porque para ele não matar o Zé, o Zé se jogar no chão, ele se ajoelhou, bateu com a perna, não sei nem como é que está o joelho dele hoje, para poder jogar o Zé em cima da outra cama, e ele se ajoelhou e machucou o joelho nesse pedaço de pau aí, que a cama cabeceira afundou. Então, eu estou mandando a foto aí para você, e para você ver o que a gente pode resolver hoje, porque se às vezes se falasse com o prefeito, mostrasse as condições, porque eu vou ter que tomar a medida hoje, porque eu vou ter que avisar, eu avisei o Rondinelli à noite, eu vou avisar o menino, porque não encostar, porque tem que lidar com aquele pedaço de pau sobrando ali, porque se ele escapulir, o Zé cai de cabeça para baixo, e ontem eu quase que vi uma morte aqui dentro de casa por causa dessa cama, e de repente, eu não sei nem se o Ronaldo foi trabalhar, mas foi o resto do dia, aquele susto, aquela imagem da cama funda, eles esbarraram naquele pau, a cama, o Zé virando de cabeça para baixo, e ele para não deixar o Zé machucar todo, ele se machucou, jogou ele para outra cama, foi assim um socorro de Deus imediatamente, mas uma situação dessa com o paciente nesse estado, eu tirei a foto, já mostrei, estou enviando para você, vou enviar para o fórum, vou tomar umas providências cabíveis, porque está faltando tanta coisa, está faltando, falta a fralda, a fralda ainda está vindo, mas falta uma coisa, falta outra, falta outra, falta alimentação, e a cama dele nesse estado, um paciente nesse estado, eu acho que tinha que ter mais um pouquinho de dignidade, como é que a gente levanta a cabeceira dele, como é que a gente abaixa a cabeceira dele, se está uma cama espedaçada, ele é um paciente grave, ele não é um paciente que pode se mover, ele não morre com nada, se essa cama cair de noite, ou se um enfermeiro for no bairro, ela cair, ele vai morrer, porque como é que cai e a pessoa não tem que estar na hora para levantar? Eu acho que já passou dos limites isso aí, porque está difícil uma cama para uma paciente nesse estado, e não tem uma cama na prefeitura, não sei se vem verba para a saúde, eu vou procurar até saber, porque eu vou tomar as decisões de hoje até amanhã, eu vou decidir isso, e a gente já fica, pede uma coisa, não tem, pede outra coisa, não tem, aí vem essa cama caindo nos pedaços, acontecendo acidente, e olha que o Ronald está pedindo, 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 e ontem foi acontecer com ele, foi um caso muito triste que foi ontem, depois eu vou até perguntar se melhorou o joelho, não sei nem se ele foi trabalhar, mas o meu irmão, eu vi ele morrer ontem, se ele não se joga, e fez o que ele fez por Deus, tinha machucado muito um e o outro podia ter se arrebentado, aí vê o que você pode fazer, se for para você ir lá falar com o Paulo Sérgio, eu vou, vamos fazer alguma coisa sem tomar outras providências, porque eu vou tomar sim, porque não tem condições de um paciente ficar nessa cama, não tem, as outras coisas a gente vai suportando, vai suportando, não é possível que não chega nada para ajudar esses home care, não é possível, aí eu vou ver, se for preciso eu falar com o Paulo Sérgio primeiro, antes de tomar as decisões cabíveis, eu vou lá, mostro essa foto, posso publicar isso no Facebook, para todo mundo ver o descaso com paciente grave, igual está meu irmão, e está difícil, ontem foi um dia muito difícil para mim, da cena que eu vi, obrigado Arlinha, eu teria que falar com você, por isso que eu estou te explicando, tá bom, bom dia. Arlinha, eu tenho um dia, 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 eu tenho um dia,